E aí, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, Oswaldo, eu voltei para o ônibus, o povo já tá reclamando que eu não apareço... Fala que é dois vídeos que eu não apareci. É verdade, dois vídeos. Mas pera aí, deixa o Pereira parar de fazer barulho, que o Pereira, eu vou falar uma coisa pra você. Dá uma olhada lá fora, gente, ó. Ó, ó, Pereira. Deixa eu filmar o Pereira. Você pode parar de fazer barulho que a gente tá gravando? Ó, segura o pau. Eu vou gravar uma cacetada na cabeça do Paulo. Ó, Pereira. Ó. Posso gravar agora? Pode. Você vai tomar café? Não. Olha lá, ele só me chama pra tomar café. Ele tá engordando o meu marido. Mas você não vai entrar lá pra conhecer a Loura também? Vou entrar pra conhecer ela. Tá bom. Pô, gente, eu vim aqui conferir a obra que você deixa na mão dos vós. Pô, do Pereira, gente, chega aqui descontar piada o dia inteiro, que trabalho, que é bom nada? Mentira, gente, olha aqui como evoluiu, como andou, como tá diferente, como... Ai, Osvaldo, vai ser muito mais rápido do que a gente imaginava. Tchau. 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 pra vocês, tá vendo? A cama vai lá em cima mas aqui, ó, agora vai ter o que? Um porta-malinha aqui de baixo tá vendo? Aqui o Pereira vai fazer uma portinha aqui, né Pereira? Uma portinha aqui assim, ó e a portinha vai levantar acho que a Fran vai usar pra guardar sapato aqui, essas coisas Eu vi os comentários assim Nossa, mas ainda tá nessa parte agora que começou gente do céu porque todo mundo que conversou com a gente, que tem motorhome que já montou no ônibus relatou uma demora de meses, até mesmo quem mandou fazer em algum lugar relatou uma demora de pelo menos oito meses pra entrega a gente tá acelerando faz dois meses que nós compramos o ônibus e olha a que ponto chegamos os áudios, já fizemos toda a revisão da parte mecânica já fizemos revisão das rodas colocamos pneus novos fizemos a documentação limpamos tudo aqui dentro retiramos o excesso de coisas e já estamos na construção e a parte da cama e da garagem que na nossa opinião era uma parte bem difícil já tá praticamente pronta e já estamos dando início a parte do banheiro então eu acredito que tá com um andamento maravilhoso e falando em andamento estamos também chegando na parte final do sorteio da combina e se você ainda não comprou o seu número eu vou deixar aparecendo aqui na tela o whatsapp pra você mandar um oi e receber o formulário com todas as informações pra comprar o número e participar eu acho, Osaldo, que em duas semanas nós já estaremos fazendo o sorteio estamos realizando as últimas tendências e estamos também recebendo os últimos atendimentos que estamos realmente na fase final eu acredito que esteja disponível cerca de 15% dos números é isso ai sei lá o cara me chamou ali acabei de sair como é que vai sair esse ônibus? não tem jeito eu pedi comprar uma cama dessa ai o pessoal falou que nós vamos judiar, nós dois juntos judia da Fran por que? porque nós dois juntos só pronta tá pronta? o que você vai medir ai? aliás, mede aqui pra mim amor quantos centímetros tem que eu preciso comprar um móvel daqui mede ali pra ela, Pereira deixa eu filmar o Pereira trabalhando um pouco o que? ou fazer já uma espirinha ou a gente faz a espirinha quer ver a cara do Pereira? Pereira, fala pra ele, Fran o que você falou pra mim olha o que ela quer não é que eu quero o que é meu negócio o que é? o coxão ele não vai vir até aqui o coxão ele vem até aqui porque você vai deitar assim não é isso? não, vai deitar até assim mesmo é que o coxão vem até aqui cadê o meu celular? vou te mostrar o projeto mas o coxão é... não, o coxão é um... ah, o meu celular é um noventa olha aqui ó ele vai encostar no vídeo é um noventa não, ele vai encostar aqui ele vai... isso é um oito oito é aquele que eu já mostrei ele vai vir aqui até aqui mais ou menos é que a gente vai comprar primeiro o coxão pra ver se o coxão é certinho eu acho que ele vai vir mais ou menos até ali o que eu tinha visto na internet era um oito oito então Oswaldo ó duas soluções pra você ou a gente tem que mudar o degrauzinho de segurar o coxão pra cá e arrancar e arrancar ou a gente põe mais um aqui pra segurar o coxão e aqui a gente faz um banquinho com uma espuma fininha que já fica a cama do Farpe da Nina olha olha você não falou nada disso meu tá vendo? não tem que fim gente porque se eu não tô aqui agora é dois contra a minha agora chegou a mulher olha lá o cara que inventou o gráfico olha lá o cara que inventou o gráfico olha que tá escondido ele tá com vergonha eu tô filmando parado aí o que eu faço? só não tomar um café eu venho e eu falo esse cara tá com algum problema tá triste eu vou gostar de ele tomar um café aí fica bom aí fica bom aí fica calmo aí fica da outra vez e aí é aí eu falo pra ele não ficar tomando café que tá aumentando sua barriga ele não não meu charme sabe de que? por causa de pés de rumba aquela madeira por causa de que? eu não escutei a explicação Oswaldo ó gente e tá ficando desse jeito exatamente como a gente tinha planejado como a gente tinha visto no projeto olha que bonitinho que tá ficando toda a plataforma agora só falta a portinha ali pra dar acesso à garagem e a outra portinha aqui embaixo a gente decidiu usar essa parte de cima aqui ó pra parte da privada de tudo mais e o banheiro segue aqui embaixo pra ganhar mais espaço então a parte da pia e da privada do banheiro vão ocupar até metade disso aqui e essa parte aqui é onde vai ficar o box do banheiro gente então ó de novo o box do banheiro ele vai ficar aqui ó nessa parte da frente e a parte do vaso sanitário e da pia vão ficar aqui em cima da caixa de roda mas não pra você entrar em cima da caixa de roda pra usar no degrau totalmente vai ficar pisando no chão e na altura do do da caixa de roda ali né do degrau acho que vai ficar bem bom eu falei pra ele pra ele não fazer um negócio muito fraco com o negócio ali em cima da cama intenso e ele começou a rir aí eu falei aí você ronca de um lado e eu do outro não sabe que nós temos que pôr ali pode pôr a madeira inteira tem que pôr a madeira um pedaço daqui e um pedaço pra lá porque porque a madeira a madeira lá na ponta abre tem aquele pra abrir mas pode pôr inteira mas chegar lá a gente tem que cortar sim 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 olha só põe tudo inteira aqui é e vai ser mais ou menos na santura top pode ser também segurando o colchão Pereira tá show você escolhe você escolhe qual que quer aí eu já deixo pronto ele traz a medida do colchão vô hoje eu trago amanhã ele traz a medida do colchão a gente vai ver hoje o colchão né amor a gente vai ver até isso né Fran é Fran você viu que saiu o alumínio não e ficou retinho caramba hein meu medo era de estar comendo essa borracha aqui sabe tá com degrau é tá tudo buraquinho tá retinho pronto pra receber o piso pra medir o que ó mede aqui do fim da caixa do fim da caixa mede cinquenta centímetros quarenta centímetros do fim da caixa quarenta quarenta aí é quarenta cinquenta cinquenta é onde você marcou aí é tá desse ponto de cinquenta mede mais um e dez é é aí que a gente porque eu tô pensando em deixar a banheira amor cinquenta 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 é o espacinho pra entrar sim exatamente esse cinquenta vai ser o espaço que a gente tem pra entrar a privada vai ficar aqui em cima entendeu e o a banheirinha termina ali a piazinha vai ser bem pequenininha do lado da banheira aqui de quina é eu tô pensando em pôr na metade aí ó na metade dessa caixa a parede do banheiro tá vendo essa coluna em cima ó é o que eu tô pensando ó Fran essa coluna em cima de você aí ó aqui é aqui que você acha não um pouquinho mais mas pra prender a parede seria legal nessa coluna ah entendi a Fran fica quase que em pé na garagem se eu tirar a tiara e o sapato eu fico em pé é né é terem noção do tamanho o que? que a garagem é grande e com a francia ela é pequena os dois né Fran Oswaldo quando a gente brigar eu acho que eu vou pôr a caminha aqui é verdade ó e agora eu tenho lugar pra brigar vai pro porão é eu vou mandar você dormir aqui no porão o que que é a história aí Fran? é que quando a gente brigar eu vou mandar você dormir aqui no porão sofá o que? sofá sofá quando mora em casa né? quando mora no olho ele falou que vai fazer um bigode igual Fran vai fazer um bigode igual Pereira? sim bigodão de português? viradão pra cima? eu tinha um bigode assim eu vou fazer igual ele assim que nós vai ser a equipe minhô ruins é pior minhô ruins é pior minhô ruins é pior essa é boa hein? ô Fran vamos lavar esse colchão então? vamos eu vou achar a medida do colchão pra você minhô ruins minhô ruins minhô ruins minhô ruins minhô ruins Then I'm back while I belong Home fire burning while I'm gone Lord, catch the trouble, you know what to do I know you take care of yourself There's a box of .22s And my pistol's always loaded And another in the sock Just in case they think I'm gone Lord, I know I've done some evil in my time That don't mean there ain't no goodness This evil heart of mine Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar o desenvolvimento aqui do projeto. Ah, e outra coisa, Oswaldo. O pessoal... Gente, vocês precisam entrar num acordo. Eu acho que eu vou abrir uma enquete lá no Instagram qualquer hora, porque a gente tava resumindo um pouco os vídeos, sabe? Tentando deixar um pouco mais curto pra quem tá assistindo. E vocês estavam reclamando que eu estava resumindo demais e pra quem tava acompanhando pra aprender e pra aplicar no seu motorhome não tava conseguindo entender e acompanhar. A gente começou a pensar em facilitar em deixar mais fluido o vídeo, né Oswaldo? Sem tanto corte. E aí algumas outras pessoas também estão reclamando e falando que é enrolação. Gente, não é enrolação. Nós postamos vídeos todos os dias e postamos o trabalho do dia. E por incrível que pareça, não é assim, ó. Corta a madeira. Instala a madeira. É, Dini é um gênio, né? É, mexeu o nariz em tudo, tudo. Tá feito. Demora, gente. É um processo delicado, cuidadoso. E quem tá assistindo, tá podendo acompanhar realmente em tempo real a demora de cada processo. Então, gente, é isso. Nós escolhemos por fazer um vídeo um pouco mais detalhado pra quem tá querendo aprender, pra quem tá querendo entender um pouco mais a construção ao invés de resumir demais. E essa fase aqui do canal é essa, é de construção. Mas a gente já tá muito ansioso e logo, logo, tenho certeza que estaremos na estrada. Já é mês 10 e o nosso planejamento é virar o ano com esse ônibus construído, né Oswaldo? É isso aí. E é isso, gente. Agora eu vou embora mesmo, mas eu volto amanhã às 19h. nos ativem o canal. Até amanhã. Tchau!